Brigadeirão feito em 7 minutos! A criançada e toda a família vão adorar essa receita! Começar nossa receita adicionando uma caixinha de leite condensado. Vou adicionar uma caixinha de creme de leite. Três ovos. Uma xícara de achocolatado. Vou adicionar uma colher de margarina. Vou fechar aqui e vamos colocar para bater, pessoal. Bom, desliguei aqui, pessoal. Vamos reservar por um momento. Agora eu vou untar aqui com margarina, amor. Pessoal, essa minha forma aqui é de plástico e ela é específica para micro-ondas, tá? Se você não tiver uma dessa daqui, pode ser de vidro. Verdade, amor? É isso aí. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar aqui, pessoal, para polvilhar. Agora nós vamos despejar aqui na forma, pessoal. Olha que lindo que está ficando isso aqui. Vocês vão ver o resultado, que show de bola. Vamos levar para o micro-ondas agora por 7 minutos. Bora lá, pessoal. Vamos programar aqui. 7 minutos. Pessoal, ele sai assim mesmo, meio molenga. Mas tem que ficar firme, né? Igual está aqui, amor. Isso. Vamos esperar esfriar. Brigadeirão pronto, pessoal. Vamos desenformar agora. Lá, vida. Olha lá. Com jeitinho e com cautela, hein? Um, dois, três. Opa! Uau! Que lindo, amor. Olha o que nós vamos fazer agora aqui, amor. Vamos enfeitar o bichão? A brigadeirão tem que ter, né? Pessoal, essa receita aqui é muito legal, hein? Para você fazer aí para você, para a família, para as crianças. Não é, amor? Nossa, amor, para o dia das crianças agora, né? Nossa, combina demais. Criançada vai amar. Vamos ser generosos aqui no granulado, né? Agora vamos cortar e experimentar essa delícia, amor. Ó. Está super macio, hein? Que receitinha top, né, amor? Vamos lá para o nosso super pedaço, Lana? Está aqui, ó. Olha que coisa linda. É ou não é? Especial para o dia das crianças aí? Vamos experimentar? Nossa, super macio, hein, pessoal? Olha que lindo. Ó. Ficou super macio. Ficou bem cozido, né, amor? Ficou bem cozido. E ficou firme, né? Ele não ficou molenga, não. Ó. Show de bola. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.